É preciso abrir a mente para poder ter resultados. Mecânica quântica é resultado. Se não, não adianta, não interessa. Ciência que não dá resultado, não importaria. Por que adianta falar de mecânica quântica se não tivesse luz aqui? Se não funcionasse o seu celular, internet, bilhete único no metrô, passe livre no pedágio, satélite, bomba atômica e tudo mais. Toda esta parafernália eletrônica é mecânica quântica. Então nós queremos resultados. Resultados é a coisa mais simples de se obter no universo. Por que? Porque o universo está debaixo de, ou feito sob, ou é de, leis.